Caneta decorada com o tema rosas. Começo aplicando a cola de silicone da Tecbond, aí próximo à tampinha e vou colar a fita com 2 cm de largura. Pode utilizar uma fita mais estreita se preferir. É só fazer várias voltinhas aí, bem justo, bem próximo à caneta, corta o excesso, sela com um isqueiro e aplica mais um pouquinho de cola para grudar. Coloca uma meia pérola na ponta aí da caneta e com um cartão bancário velho e a fita com 4 cm de largura, eu vou cortar aí o excesso, fazer 6 partes, mas ao todo serão 12. É só selar aí todas as partes, dobrar duas vezes de cada lado e está pronta a pétala. E aí, no passo seguinte, utilizando a cola quente da Tecbond, eu vou grudar uma parte na outra. Lembrando que essa parte de baixo aí tem que ficar sempre reto, porque isso vai facilitar o passo seguinte. Agora, utilizando a cola quente de novo, vamos grudar na caneta. É só ir girando e depois faz um reforço aí na parte de baixo, para ficar bem firme. Deixa secar, enquanto isso, vamos fazer as folhas. São 4 voltas no cartão. Corta, sela e aí dobra ao meio para passar o pontilhado com a linha que tem uma cor bem próxima à cor da fita. Agora, é só costurar aí na caneta, removendo todo o excesso de linha, mais um pouquinho de cola quente e está quase pronto. Eu vou utilizar um spray de cabelo para deixar a fita mais firme e agora sim está pronta essa caneta decorada. Olha que lindo que ficou! Você pode usar, presentear ou vender. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas que estão precisando de uma renda extra. É um excelente presente aí para datas comemorativas e também outras ocasiões, como por exemplo, festa de aniversário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!